Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus Pode, Deus Ordena, Deus Cura, Deus Elevão, Deus Celestial, Vista Santíssima Cláudia, que vocês são o Senhor do Bom Filho e o Bom Jesus da Lapa, que te livra de tudo que for ruim, da praga, do mal, vicino, da inveja e da imbição, quebra a força do inimigo, nem que tem que poder te ofender, nem de noite, nem de dia, no fim do meio-dia, sete anjos te acompanham, sete velas te alomem, com as três velas vendas da Santíssima Trindade, é o Pai, é o Filho e o Divino Espírito Santo, amém Jesus, Glória a Deus nas alturas, o homem natal é de vontade, se é curado, se é fortalecer teu corpo, hoje, por toda noite, mesmo em todo dia, no nome do Pai, no nome do Filho e Santo Amém Jesus, com dois tributários que eu vou transmitir, no nome do Pai, no nome do Santo Amém Jesus, Deus te salve, casa santa, onde Deus fez a morada, onde mora o câncer, ventre, morte, 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 vida de Jesus, e na tarefa, Senhor? Sou na favela, tô aqui, essa abordagem, tem certos lugar, ligeiro criminalidade, eu tô de pé, bum, arrisco o pescoço, dá desgoto, porque aqui não tem socorro, é impressionante, é tipo pirituba na mirante, não sou chinês, às vezes fumei, sou fumante, um câncer da sua, humildade é minha lei, aqui, sabotagem, não é viagem, o que sei? Então vai, vai, vê que Jesus é a luz, a humildade é que conduz, pra que o rap reproduza o crime, se não é creme, eu faço parte também, cada lugar um lugar, cada lugar uma lei, só não dever pra ninguém, porém, eu sei, respeito é pra quem tem, pra quem tem, Tá cruel, Deus do céu, gosto do féu, não é doce como o mel, Eu vejo um carro, desenvolve a mil e sai, pelo que fez, os homens vão atrás, pôr a mão no fogo, pela lei, não jamais, sistema cão, mandou meu irmão e vários prujais, deixando tantos por aí, tristes e infelizes, não quero comentar, mas vi, e o que vi, não quis, não deu pra interferir, somente redimir, é o fim que está por vir, não desacredite, é o apocalipse, é o pastor, o herege, finado e xó, morreu metendo cama, aquele tinha febre, caba da peste, aos 17, o da Odesse, ficou no decanato, comenta o fato até hoje, relato com o nonato, humano, sujeito e bem conceituado, de boa, Jão, tô sempre moringando e sei que vou além, faz fraternidade sem tirar ninguém, mas pode ter certeza, respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem, E bola logo esse fininho lembra, sentiu firmeza, quero a paz, aprecio o tema, sem medo de errar, no muro eu vejo vários caras, putz, que raiva, também só deixaram falhas, em várias áreas, vou no peão, tô no mundão, humildade aqui, pode crer, prevalecer, erro não, essa vontade de sermão, deda dizia um montão, ligeiro com os homens, quem tem fragante esconde, a casa cai sempre, saudade já se tem no pente, opa, vou pelos becos, se pá, desapareço, pois eu já sei, qual é que é, os tiras entraram numas, revista até mulher, tá pro que der e vier no extremo, qualquer um é um suspeito, não tem dó e nem respeito, negocia qualquer dinheiro, ninguém pode aguentar, nem superman, vi vários manos entrar, tem pra ninguém, na detenção, se não achar o seu lugar, sofre também, aí ladrão, veja bem, a qualquer quebrada que tiver, e assim também, respeito é pra quem tem, 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 nem de noite, nem de noite, nem de noite, não é dia 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9, com as três balas, com as três balas, com as três balas, com as três balas. Pronto, só isso. Muito bem, dona. Muito bem, dona. Nossa, viu? Obrigadão. Viu? Muito legal. Quero ao menos entender, tentar viver a vida, estrela da periferia, brilha a luz divina, não me safei, perdão, talvez não creio, ok? Não sou a bola da vez, mas vou falar de sim, já dei os dois sim, tô devagar, tô satisfeito, trombei meus parceiros, de manhã cedo lá na rua, na intenção de um pack com uma seda. Mas nessa fita já paguei, mó perrei, nem me viu, atento com tudo e com nada, é óbvio, nós é nóis, pode crer, favela, sem dar vela, favela, mas se representar, respeitar tudo bem, respeito é pra quem tem, humildade também, é daquele jeito, faça com fé, faça bem feito, vou depender do seu respeito, bem atento, rap é tormento, acorda a mídia, a fúria do Didi que risca, só louco na pista. DBS e tal, domingão normal, vejo a fumaça subir, vou na moral, mas capaz de lutar, sou também, pro clenso pode vir, mas respeite, porém, tem que botar fé na humilde, ok, do veloso é o quentinho, é lei, respeito é pra quem tem, respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem, respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem, respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem, respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem, A CIDADE NO BRASIL